Música Música Ai, que angustias que tenho de chorar, sem ver a mim o a mar e de meia. Ai, que angustias que tenho de chorar, sem ver a mim o a mar e de meia. Ai, que angustias que tenho de chorar, sem ver a mim o a mar e de meia. Ai, que angustias que tenho de chorar, sem ver a mim o a mar e de meia, que angustias que tenho de chorar, sem ver a mim o a mar e de meia. Ai, que angustias que tenho de chorar, sem ver a mim o a mar e de meia. Ai, que angustias que tenho de chorar, sem ver a mim o a mar e de meia. Ai, que angustias que tenho de chorar, sem ver a mim o a mar e de meia. Ai, que angustias que tenho de chorar, sem ver a mim o a mar e de meia. Ai, que angustias que tenho de chorar, sem ver a mim o a mar e de meia. Ai, que angustias que tenho de chorar, sem ver a mim o a mar e de meia. Ai, que angustias que tenho de chorar, sem ver a mim o a mar e de meia. Ai, que angustias que tenho de chorar, sem ver a mim o a mar e de meia. Música